Eu amei E amei ai de mim muito mais Do que devia amar E chorei Ao sentir que iria sofrer E me desesperar Foi então Que da minha infinita tristeza Aconteceu você Encontrei Em você a razão de viver E de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor É a coisa mais triste Quando se desfaz Foi então Quando se desfaz Encontrei Em você Em você a razão de viver E de amar em paz E de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Nunca mais Porque o amor É a coisa mais triste Quando se desfaz O amor É a coisa mais triste Quando se desfaz Quando se desfaz O amor É a coisa mais aconteceu